Oi, sei que muita gente estava esperando o meu retorno, esperando um pronunciamento, uma explicação, mas desde que eu entrei nesse meio da internet, desde que eu saí do primeiro de férias, eu sempre me esforcei muito pra tentar deixar a minha vida pessoal um pouquinho mais reservada. Nunca me pronunciei sobre várias coisas que aconteceram na minha vida e não ia ser diferente agora, então não tenho muito o que falar, o que eu quero que vocês saibam é que tudo bem, na medida do possível, tá? Errei, pedi perdão, me perdoei e agora vou levar esse erro como um aprendizado, como uma lição. Então, vida que segue, aos poucos eu vou voltando aqui pro meu trabalho, pra vocês e... O cara, vocês já viram o Stories do Cielo porque ele treina muito, né? Galego, é tu que tá treinando em direto? Como? É tu que tá treinando em direto? Não, então... Ah, tá explicado, tá explicado, tá explicado. Mas eu tenho talento, ah, tô tremendo, tô morto. Eu vou investir na sua carreira, eu acho que você tem um futuro, questão de dias, pra você ficar bom, uns mil mais ou menos. Obrigado, irmão, obrigado. Nossa senhora, eu tô morto, gente. Eu vou assistir no Instagram do Selfie, que a gente filmou a luta. Obviamente, vocês já imaginam o campeão, né? Eu confesso que fiquei deitado o dia inteiro nesta cama maravilhosa. Mas eu confesso que eu tava precisando, cara. Mas agora tem que sair pra uma reuniãozinha, umas coisas rápidas. E é isso, família. Bom final de semana pra vocês. Esse final de semana é abençoado. Tem que dar um trato no cabelo, inclusive. Né? Tentando também pra falar da minha casinha aqui em São Paulo. Eu sou suspeito de falar, quem me conhece, quem me segue aqui há um tempo sabe. Que eu sou completamente apaixonado por este lugar. Moraria aqui tranquilamente pra minha vida no Rio. Nossa, vem todo mundo, tadinho, cara. Tentaria com tudo, tudo. Você pode passar aqui, tipo, 15, 20 dias, 30 dias. Você pode morar aqui. É uma moradia por assinatura. É muito maneiro o sistema aqui. Eu vou botar o link aqui embaixo pra vocês conhecerem. E, de novo, eu sou muito suspeito de falar. Porque eu adoro ficar aqui. A vibe daqui, as pessoas daqui. É tudo muito completo. Só estando aqui pra vocês entenderem. Então fica a dica pra quem vier pra São Paulo. Vocês não vão se arrepender. Vai, é. Tô voando alto. Não, para de cima que vai demorar. Não, vai, cara. Olha o que o cara vem na banana. Ele controla a casa toda dele pelo Googlezinho ali. Agora eu tô live.